Olá, eu sou Flávia Simões Araújo e hoje, junto com a acadêmica Jordana Lima, entrevistaremos Fernanda de Paula Ferreira Moy, que possui doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás e mestrado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente é professora do Centro Universitário Unia Anguera, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e da Universidade Federal de Goiás, para o lançamento do livro Direito e Justiça durante o reinado dos reis católicos, análise à luz das ordenanças reais de Castila. Professora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso evento. Flávia, Jordana, muitíssimo obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, obrigada. Professora Fernanda, bem-vinda. Para começar, gostaria de ressaltar algo de sua biografia que tenha contribuído para o desenvolvimento da obra? Sim, sim, Jordana, eu gostaria. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que quando nós estávamos naquela fase pré-vestibular, eu queria ter feito faculdade de História. E a minha mãe não me deixou fazer faculdade de História. A minha família toda é uma família de professoras, todas professoras da rede pública ou do estado ou do município. E era um contexto muito pesado, professorado paulista naquele instante. Então, minha mãe falou, não, não mexe com isso não, menina, vai fazer outra coisa. E me parece que o direito, ele acaba sendo um curso onde muitos dos graduandos, eles estão ali por outros motivos, né, que não a real intenção em cursar uma graduação em Direito. Então, eu, nessa leva, fui para o curso de Direito. E fiz a minha faculdade na cidade de Bauru, onde tinha uma faculdade bastante conceituada em História. Cheguei a prestar o vestibular, passei, mas, infelizmente, por questões financeiras, era muito difícil eu levar esses dois cursos, os dois eram particulares e mais a minha mãe em outra faculdade, em outra cidade. Então, eu deixei isso ali meio que no stand-by. Desde o início da faculdade, eu sempre soube que eu queria a docência, nunca me interessei por concursos públicos. E, tendo em vista isso, eu já saí da graduação e já passei direto no mestrado. Mas, na época, eu estava muito envolvida com Direito Internacional, Direito Empresarial. E esse plano da história, ele foi ficando, 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 até que 2012, eu ingressei em doutorado em História e pude me dedicar aos estudos, às pesquisas em História Medieval, uma vez que História Medieval sempre foi a minha grande paixão. Então, eu acho muito interessante, por que um livro? Por que o seu único livro solo ser em História do Direito? Porque História sempre foi a minha grande paixão. E aí, a gente consegue unir, né? Na História do Direito, esses dois universos. Muito bom. A senhora poderia nos elucidar? Qual a tese defendida em seu livro? Sim. A minha tese principal é a importância do direito para que você atinja o que você entende como sendo justiça. Então, eu discuto ali o fato de que tanto justiça quanto direito são conceitos que variam conforme o tempo, conforme o recorte geográfico, conforme as questões de cunho social, religioso. Então, nós temos dois conceitos bastante polissêmicos. E quando a gente pensa, e aí eu tinha entrado, né? Pensando que o mais importante era a justiça. Mas, ao longo dos estudos, eu percebi que não. Eu percebi que se nós não tivermos um ordenamento jurídico, e aí a gente precisa entender o que é o direito, né? E aí, cada um de nós vai ter uma concepção a partir de um referencial teórico, né? A partir de uma corrente. Você vai ter a sua compreensão sobre o que é direito e também sobre o que é história. E, ao longo dos estudos, eu percebi que, por mais belo que seja o conceito de justiça perseguido, se não tivermos um ordenamento jurídico que te possibilite atingir aquele objetivo, a coisa não faz muito sentido. Então, a tese central é exatamente essa. A importância do direito para a concepção do que eu entendo por justiça. Entendi. No desenvolvimento dessa obra, quais foram os principais autores e autoras que a mesma utilizou? Eu fiz uma... Nós tivemos ali uma divisão, né? Eu precisei, primeiro, trabalhar em cima de fontes históricas. Então, as minhas principais fontes foram as Crônicas de Pulgar, onde ele vai trazer uma análise, né? Onde ele vai trazer o dia a dia do reinado de Fernando e Isabel, focando muito mais na figura de Isabel do que na figura de Fernando. E as ordenanças reais de Castilha, né? Que é a grande obra jurídica do período. E aí, quando é das pesquisas, eu dei um enfoque num livro específico, que era o livro dentro das ordenanças reais, que nos fala sobre a administração e a distribuição da justiça. Além disso, eu trabalhei com alguns referenciais teóricos para compreender o que é direito e o que é justiça. Então, como o meu recorte histórico está ali de 1474 a 1504, como nós temos um reinado onde é muito forte a presença da religiosidade, não é à toa que eles ficaram conhecidos como reis católicos, né? Então, a base just filosófica é tomista. Então, eu precisei ir a São Tomás de Aquino e não tem como não ir a São Tomás de Aquino sem ir a Aristóteles. Então, as minhas duas grandes bases para entender direito e justiça foram Aristóteles e São Tomás de Aquino. E também é um dos teóricos dos reis, né? Que é Diego de Valera. Mas aí eu também vim para autores mais modernos, como Adeline Rucuá, que é uma historiadora que trabalha muito com Espanha. E também com Vila Palos, que vai falar sobre a questão da formatação jurídica, bem como o Paulo Prode e o Paulo Grossi, que vão ter obras acerca das teorias da justiça e de como se caracterizava aquele ordenamento jurídico medieval. E autor nacional, eu trabalhei apenas com um, que é o Eduardo Bittar, até pela questão do próprio recorte histórico e dos referenciais teóricos. E qual foi a metodologia empreendida para o desenvolvimento da pesquisa que se tornou esse livro? Bom, a gente partiu do método histórico, tendo em vista o próprio o próprio programa, né? No qual eu estava inserida. E a metodologia utilizada, ela partiu da análise das fontes históricas e da revisão bibliográfica sobre o que nós tínhamos para aquele contexto. Sim. A senhora poderia relatar quais foram as principais dificuldades que a senhora passou na composição do trabalho? Sim, sim. Eu tive muitas dificuldades, não só na composição do trabalho, mas no processo todo, porque eu optei, né? Até para resgatar aquele meu sonho antigo, eu optei em fazer um doutorado em história, em história medieval, na Faculdade de História da UFG, que é extremamente renomada. Então, a minha primeira grande dificuldade foi, eu precisei basicamente começar do zero, porque como a minha formação é no direito, não é na história, eu não conheço as teorias da história, eu não conheço a base. E aí é muito complicado você já verticalizar nesse ponto, né? Então, a minha grande dificuldade foi compreender o processo, compreender a teoria, compreender a lógica da história, porque a gente chega com muito vício, né? Então, eu precisei primeiro me reeducar para poder aprender e aí depois passar para a escrita. Para ser muito sincera, o processo de escrita foi o mais tranquilo, porque depois que eu passei por todo esse processo de reeducação e de aprendizagem mesmo, a escrita fluiu não tão complicada assim. Na sua opinião, qual a principal contribuição seu livro traz para a área do conhecimento? Bom, o livro, ele trabalha três grandes pontos, né? Ele vai trabalhar, primeiro, tanto é que o primeiro capítulo dele vai falar sobre uma... é um capítulo 100% histórico, né? Porque é onde a gente vai analisar a ascensão de Isabel ao trono. Então, eu tenho um capítulo histórico onde se discute toda a... o arremate político mesmo, né? Inclusive do seu matrimônio com o Fernando. Inclusive o seu matrimônio foi pensado do ponto de vista político e do ponto de vista desse desejo de integração. Então, o primeiro capítulo, para quem tem interesse em estudar reis católicos, eu acho que ele é bastante importante nesse sentido. O segundo capítulo é um capítulo filosófico. É onde nós analisamos, né? As obras, sobretudo, de Aristóteles e Aquino. E é nesse segundo capítulo onde nós vamos construir a base filosófica do que é direito e justiça. E dentro desse capítulo a gente faz uma análise de como era, como se caracterizava o ordenamento jurídico medieval. Então, eu... aí é claro, né? Minha visão. Eu entendo que é bastante interessante para alunos ali, tanto do direito ou para aqueles que querem... Olha, eu não quero... eu preciso entender o que o Aristóteles fala no livro 5 de Ética Nicômaco, que é um dos nossos objetos de análise. Então, por esse capítulo segundo ser um capítulo que volta à filosofia, para quando você está analisando, ele pode te trazer essa introdução. E aí, no terceiro capítulo, nós analisamos efetivamente as fontes históricas, em específico as ordenanças reales. E ali nós temos uma fonte histórica, e ali é um capítulo onde a gente dialoga muito com o direito, com a história. E é interessante para aqueles que são estudiosos da história do direito, né? Para essa leitura. Então, assim, é um texto multi e interdisciplinar, porque você vai ter história, filosofia e o direito. Professora Fernanda, a comissão organizadora do 12º Seminário Internacional Pensar e Direitos Humanos e do 6º Seminário Coletivo Rosa Parks agradece imensamente a escolha desse evento para o lançamento dessa obra, que ela nos traz contribuições inestimáveis para a área do conhecimento. E fica aqui a nossa sugestão para que todos os espectadores acessem a obra, porque a pesquisa foi bastante complexa e é um assunto interessantíssimo. Muitíssimo obrigada, professora. Muitíssimo obrigada a eu, Flávio e Jordana. Obrigada.